O Rio de Janeiro Tem o Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um bom como orfandela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem flaninho na panela Eu tenho um burrinho preto Bão de arado e bão de cela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinhada no terreiro Eu apagai o tagarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinelo Na roça se a fome a pega Vou apertando a fiveira Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem flaninho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os ricos pra fora E deixo o selo a povo dela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Pai da gema bem amarela É este o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem flaninho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos nada em linho É na algodão e na planela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franinho na panela Prazer por ter participado Dessa festa maravilhosa E que em 2011, 2012 Na Resende não falta O necessário na mesa de cada um Então mais um